Pra mim e pro Ian, era um pouco mais fácil, porque como a gente já vinha da internet há muito tempo, a gente sabe que, cara, comentário de internet, você tem que cagar. Não leva a sério, não leva a sério. O dia que um comentário vem construtivo, bom, que vai te ajudar, você sabe. Ele chega de um jeito diferente, ele chega através de alguém, ele te chama a atenção na alma. Quando você lê merda, comentáriozinho, tipo, cara, sei lá o quê, porra... Que vídeo ruim, sem graça. É, e assim, eu imagino que com vocês deva acontecer um fenômeno que acontece com a gente no Porta. Isso a gente já fez um levantamento sério, a gente botou um estagiário lá pra ver isso e é verdade. O Porta tem mais de 1.500 vídeos, 1.500. E todos os vídeos do Porta, todos, todos, tem alguém que comenta, esse é o melhor vídeo da história do Porta. E tem alguém que comenta, esse é o pior vídeo da história do Porta. Verdade. Então, aqui vai ter... Melhor episódio, pior episódio. Melhor entrevista, pior entrevista. Esse cara é foda, esse cara é um merda. É isso. Vocês estão melhores que nunca. Esse podcast já foi melhor. Porra, meu irmão. É isso, cara. É isso, cara. E se você... No começo do Porta, os comentários me deixavam maluco. Como o Igão aprendeu já com o Juco, outros caras ali falavam, mano, calma, não liga pra essa porra. É. Aí eu ficava tipo, como que eu não vou ligar, porra? Mas um bagulho... Aí os caras falando de mim. Aí com o tempo eu fui aprendendo, fui aprendendo. E mandei quem a galera se fuder, vamos dizer assim, quem fica enchendo o saco. E acabou. Eu falei, mano, acabou a minha preocupação. Parei de... Mas uma parada que a gente percebeu também, que a gente teve até que vir aqui e dar um esculacho, que a gente percebeu que quando vinha a mulher aqui... Nossa. É verdade. Era show de horror, mano. É mesmo? Show de horror. Você lembra como que a gente ficava agoniado? O público era show de horror. A produção, todo mundo ficava avisado, avisava o moderador antes. Mano, por favor, já é a mina. Essa mina era muito bonita. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Fica de olho aí no chat pra moderar aí, porque os caras vão ficar enchendo. Mano, a gente morria de medo de trazer mulher, porque o chat ficava lá na punhetice. Eu falava uns absurdos, sabe? Sei. Mas é um girjão. Sim. Mas já aconteceu de convidada tá aqui e a produtora tá, tipo... Desesperada, né? Aqui eu fico, né? A visão aqui. E eu já vi a produtora, tipo, no celular, assim, ó. E eu, caralho, o que tá acontecendo, mano? E aí, quando acaba o episódio, a produtora, tipo... Caraca, velho, tipo, pô, um monte de gente falando uma parte de bosta aí na live, etc. E isso acaba queimando a gente, no caso, né? Nossa audiência, um bando de doido falando sobre a pessoa. E a gente, caralho, galera, pelo amor de Deus. Então a gente foi educando também a audiência pra falar, gente, isso não é engraçado. Não para com essa porra. É que tem o lance, né? Principalmente do chat que tá ao vivo ali, eles querem chamar a atenção, eles querem causar. Olha aqui, eu tô aqui. Aí quando a gente, às vezes, dava uma atenção... A gente se ferra, que além do comentário, a gente tem esse chat ao vivo. Eu acho que hoje em dia a galera deve tá mais madura, deve tá mais suave. Mas teve uma época que, puta, era um chorume, mano. Era um chorume. E tem que aprender a ler comentário e falar, foda-se, não vai mudar porra nenhuma, sabe? É, mas assim, a sociedade é machista, é racista, é homofóbica. A esperança é que isso tá mudando, né? Assim, essa preocupação que vocês têm, que a sua produção tem, não era comum que meios de comunicação tivessem há alguns anos. Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON